Em atlantida.com.br Piada Do pretinho Piada O pai sempre contava uma história dos negros velhos E o negro velho veio no meio Eu tava no meio da floresta Quando eu entrei assim, quando eu vi, vem direto na minha frente Assim, o leão E eu vim apavorado, apavorava me aproximando dele Ele foi chegando perto de mim Daqui a pouco eu peguei a arma e atirei Não tinha bala, já tinha gastado as balas E ele veio Aí quando ele veio, eu não tinha que fazer dele um grito assim E aí foi acontecendo aquilo tudo Aí me caguei, né O cara disse, mas o cara de frente, o leão, você cagava Não, me caguei agora, fui imitar um Partido básico De segunda a sexta Uma e seis da tarde, ao vivo Sábado e domingo, reprises no mesmo horário Só aqui Atlântida Ative o sino no perfil da Rádio da Sua Vida Arroba a Rede Underline Atlântida No Instagram É você conectado o tempo todo com o que rola por aqui Atlântida 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 está nas ruas Olha, tem obras do DMAI causando bloqueio na Padre Réu Zona Sul da capital, ali próximo à Cavalhada Movimentação intensa, inclusive na Cavalhada Na Vicente Monteja Quem utiliza o caminho da Orla Para seguir em direção ao centro Vai encontrando melhores condições Ali pela Edvaldo Pereira Paiva Acabe agora com as pulgas e carrapadas Do seu amigo de quatro patas Nexigar é um maravilhoso tablete sabor carne que protege o seu cão Por todo mês faça um teste já e comprove essa eficácia Atlântida está nas ruas Economia, negócios, cultura e atualidades em uma conversa leve e descontraída Não perca o podcast Conversa de Fundamento Uma parceria de GZH com a Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul Confere em GZH Ah, o quê? Ah, Atlântida Está pelo campus da PUC? A ATL House está com as portas abertas e pronta para te receber Com muitos jogos, lugar para descansar e muita comida boa Então, não esquece, vem visitar a ATL House O endereço certo da galera Confira as ofertas do Stock Center Mistura condensada triângulo 395 gramas 13,79 No clube 13,29 Limite 27 unidades por CPF Batata palito Wai Easy Chef O Bem Brasil 2,19,99 No clube 15,99 Arroz Blue Billy 5,00 Branco ou parbolizado 17,90 No clube 14,98 Feijão Caldão 1,5,99 No clube 4,99 Ofertas válidas para o Stock Center Guaíba Canoas, Grava Taíca, Bonda Cano e Porto Alegre Stock Center, lugar de comprar barato Stock Center Atlântida Surpreenda neste dia dos namorados com presentes do Iguatemi E participe da promoção que vai sortear um carro de tirar o fôlego 400 reais em compras vale o número da sorte para concorrer a um Mitsubishi Eclipse Cross E mais, trazendo 2kg de alimentos para doar a ONG Ação da Cidadania Você ganha um par de ingressos de cinema Cadastre suas notas no app e participe Regulamento em www.iguatemiportoalegre.com.br Iguatemi, onde eu me apaixono Shopping Puro Malte combina contigo? Então o Shopping Vento Negro é a pedida Nos estilos Pilsen, Red Ale e Ipa O Shopping Vento Negro é produzido com matérias-primas de qualidade Que conferem o aroma e sabor especial que tu buscas Em growlers de 1,5 litro, fácil de transportar, fácil de armazenar e mais fácil ainda de beber Segue arroba Vento Negro Shopping no Instagram Tem link na bio para pedir pelo WhatsApp 51991567895 E informações de onde encontrar na tua cidade Beba com moderação Bola nas costas Oferecimento Shopping Gazapina Crema 7 malts, 7 lúpolos, 7 vezes mais cremoso Discorama Discorama A memória da Atlântida Todos os dias ao meio-dia Meia-noite E seis da manhã Produto exclusivo Atlântida 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 Comigo 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 Estava tudo bem Até ela chegar Não conhecia a solidão Nunca senti saudade Que droga O meu coração Foi se apaixonar Perdi a minha liberdade Me intriguei a ela Aos poucos O olhar distante Se tomou rotina Não encontrava mais amor Dentro dos olhos dela Meu coração se iludiu Com aquela menina É Atlântida Mas voltei Galera, estou aqui de novo Voltei pros braços De meu povo Achei o rumo Da estrada Me encontrei De volta estou Pra as madrugadas Igual a lua E a noite Que morre Sempre abraçada Muito bem Senhoras e senhores Só o som de brilhação Nosso irmão Aleturra Pega esse sol Slash Enfiantou Muito bem Está decretado Sextou do Bola Nas Costas 11 horas 8 minutos Está no ar O programa esportivo Mais aclamado Do sul do mundo Hoje com a parceria De Stock Center Baixe o aplicativo Stock Center E confira Ofertas exclusivas Arroba Stock Center Oficial Mas voltei Galera estão aqui de novo Voltei pros braços De meu povo Só o alemão Sotilha Agora Me encontrei Tem que ter todo o tom Tem que ter todo o tom KTO.com KTO.com gosta de esporte Te registra lá pra dar uma brincada KTO.com Dá pra ver como é bom de golo E de gole Eu não estava preparado pro sucesso O mundo é maior Pra quem faz o vestibular online Universidade La Salle Inscreva-se já A Guaibacar Agora é mais Mais ágil Mais conectada pra vocês Seu carro A partir de 10 reais por dia Na RACOM Você pode Só quero dizer uma coisa Não vou nem apresentar Quem está aqui Dos integrantes Vou apresentar ele Senhoras e senhores Sandro Sotili No Bola Las Vegas Sandro Sotili O alemão matador Tá sabendo alguma coisa E aí Tudo bem Graças a Deus Tô vendo o Bagé Com uma cara de triste Por que Peraí gente O Denis Abraão Tá aí Vocês vão ter que me engolir Nunca teve Desquite com a nossa torcida Agora é Vamos nessa Denis E o Sotili Cabia no time Esse tem cabelo no peito Eu cheguei pra ele Eu tava lá no jogo Eu tava onde é Lá em Vacaria Vacaria Eu falei pra ele No intervalo gente Eu falei Precisamos de um goleador Que nem tu Foi só falar com ele O Diego Souza guardou Beijo querido Tu és um craquíssimo Hoje também recebendo ele De volta aqui No Bola Nas Costas Fazia um tempo Ah não abri a caixinha Não abri sim Aqui ó Vamos lá Vamos com tudo Eu quero dizer o seguinte pra vocês É nosso Eu tava acompanhando Eu tava acompanhando O Luciano Pocker Num evento ali No Beira Rio Que se chama Crio Impossível E durante o caminho Da minha casa Até o Bola Nas Costas O pessoal desistiu Só um pouquinho Desculpa Eu não vou perder a piada Como é que é o nome Do evento que tá rolando No Beira Rio O nome do evento É Crio Impossível É sobre um título Na verdade é sobre Pagamento de salário Mas a questão é a seguinte Parece que o pessoal ali No evento desistiu De encontrar a solução Pra dupla Grenal Porque isso tá além Do impossível É verdade É verdade Aliás Se fosse definir o Grêmio A torcida do Grêmio Hoje num filme Seria a espera de um milagre Esse seria o filme Que filme de terror Meu caro Bajezito Alex Bajer Salve rapaziada Grande abraço Santos Sotili O maior nove Que nós já tivemos aí Esse cara empilhava O David Beckham De rondinha rapaz De rondinha para o mundo E a gente ali Que massa esse cenário Bajer É eu tô em Cidreira né É dá pra ver É e tu e pelo jeito Tu é a concha acústica né Olha o cenário do Bajer Parece aquelas propagandas Dizendo o Zanqueta né Parece o Chaves Muito bom Venha você também Para o mundo de Malboro No início dos anos 2000 O meu irmão era técnico Do Glória de Vacaria O Glória montou um super time Lá com o presidente Esquil E tal Dava toda a condição Pra rapaziada E a gente brincava Que mesmo depois Da pré-eleção do Bajer No final A frase era a seguinte Tá rapaziada Tá tudo treinado Agora é o seguinte Vocês metam a bola no Sotili Que o gringo Vai garantir o nosso início E tinha churrasco E chupa depois No jogo né Tinha que ter né Não tem Não tem essa Nutella De hoje em dia Que não pode nada Tinha que ter né A única alegria do boleiro É isso aí né Deixa eu saudar também Os guris estão aqui No estúdio de Vereda Porque eu sei que ele quer Onde é que vamos estar hoje Hoje na verdade Nós vamos estar em casa Sério mesmo Hoje nós vamos de boa Hoje deu folga Hoje deu folga Graças a Deus Sinal de semana Estou de boa Mas queria dizer Pô alegria imensa Estar aqui com o Santos Sotili Eu conheci ele Sabe como Num show Em São Leopoldo Com o Maikinho Tu vai lembrar Lá no clube Foi muito legal O Sotili fez uma participação Com uma banda lá Foi muito maneiro E na verdade A agenda O que eu tenho É terça-feira que vem Estar esgotando os ingressos No Boteco Comedy Bar Em Canoas Os ingressos é no Simpla Quarta-feira Estou no Teatro Fuga Aqui em Porto Alegre Que é um bar muito maneiro É animal É animal, cara Ali no Centro Histórico Quando é? É quarta-feira Dia 8 Vou tentar ir Estou falando sério Pô mano Se tu for vai ser Uma alegria imensa Pro tipo que eu gosto do lugar Fechou mano Vamos embora Também o rango é bom Compre o ingresso Eu sempre prestigio Meus amigos Pagando o tiz Eu quero que pague o meu E no dia 10 de junho Na sexta-feira Eu estou no Teatro Carlos Magno Em Novo Hamburgo Um teatro muito maneiro Onde o Cris começou Uma porrada de gente ilegal Aqui do Rio Grande do Sul Começou lá E eu estou indo lá Para fazer o Teatro Carlos Magno É na sexta-feira Às 9 da noite E os ingressos é no MinhaEntrada.com Então vamos simbora Já pode ajudar A pagar o salário do Inter Olha, está ganhando Está com a manteiga É isso aí Vamos embora Fala mano Felizão que o Sandro Sotili Está com a gente Eu também Esse é nosso Quer dizer Do futebol É do futebol É do futebol Que eu tenho saudade Do futebol sem frescura Entendeu É o cara que jogava No gramado Chiqueira preta Embarrada O cara que jogava No gramado Que tinha roseta Que dava carrinho No gramado Que tinha roseta Ô Sotili Tu tinha alguma comemoração Padrão Era na hora Saia Subia na lambrada Naquela época Eu podia subir Não levava amarelo Não levava Valia tudo Pulava a placa Tirava a camisa Coisa linda Batia no gandula Não, isso não Não, não Sotili sempre foi Para a Ziamora Sotili sempre foi Para a Ziamora Meu negócio é Quando eu estava apaixonado Eu fazia coraçãozinho Eu tinha Ah Cada noite era uma paixão Eu fazia parque bancado Daí ninguém sabia O Sandro Sotili Ele é o estereótipo Do Richard Da Lagoa Azul É verdade Ele é que nem marinheiro Uma mulher em cada porto Esse cara Ele lembra também Eu só sofri muito Peguei muita estrada de chão O interior É muita estrada de chão A lavoura é forte Não tem Não tem como Ficar assim Polidinho Não, não Com a pele boa Mas a gente melhorou Aqui Já o Bagé nunca Já tive Um investidor Depois da estrada de chão Chegava na sede Da fazenda E ela estava lá Com as pernas abertas Já esperando ele Que isso aí Dom Espera aí Tchê Mas avisa como ela é Espera aí Nelson Rodrigues Tá, vamos lá 11 e 15 Bagé Que loucura esse jogo de ontem Né cara Mais uma vez o Grêmio Ah velho Numa boa assim Eu até postei no meu Twitter Lá Eu disse assim Se tem um elogio a ser feito Foi a vontade dos caras Mas não se ganha com vontade Velho O Grêmio segue desorganizado Uma bosta de time A gente tem tão pouco Que a gente acaba Enquanto torcedor do Grêmio Comemorando o mínimo Tu pega O primeiro tempo do Grêmio Foi um primeiro tempo Que eu esperava Uma dificuldade muito maior Porque o Vasco joga em casa Joga empurrado pela torcida O Vasco tem uma campanha Melhor que a nossa Já tem 4 pontos a mais Aí tu pega O que foi de bom ali Eu acho que Pelo menos no primeiro tempo Terminou o bundamolismo Do Grêmio Graças a alguns jogadores Tipo o Edilson Ah teve disputa de bola ali Que se fosse outro lateral O cara baixava a cabeça E ia chorar num cantinho Lá agarrado na bandeira Descanteio O Edilson ia pra cima Sabe? Então não é isso Que vai ganhar jogo Mas essa volta do Kahneman E foi justamente a estreia Do Kahneman na Série B ontem Ela traz de novo Essa contaminação positiva De um time Que tá mais inteiro em campo O próprio Benítez O Benítez em determinado momento Foi lá Craquíssimo de bola Gente Pifou o cara E deixou na frente Sem pai e sem mãe Mas fez bons passes É muito pouco É Mas é que o Benítez Até agora não tinha feito nada Então o primeiro Claro o segundo tempo O Grêmio acho que morreu Vocês não dão tempo Pra ir trabalhar né gente O Roger O Roger tentou De certa forma Se contentar com o empate Porque o Roger Tava com o dele na estaca Ontem também né Se perdesse ele tava fora Agora o que me chama a atenção São as entrevistas coletivas Depois do jogo de novo Olha o cara O que o Roger falou ontem Bajé Meu Deus do céu O Roger falou de um jogo Que não aconteceu Porra De oportunidades Que o Grêmio nem teve Tanto assim O Denis Abraão então O Denis chegou a dizer Que ele não tá preocupado Com o G4 Não tô preocupado Com o G4 G2 G1 Que me importa É fazer uma boa campanha O presidente Romil Tá pra calar tua boca A gente tá batendo Na tecla do torcedor Há muito tempo Aí ontem Se lembraram do torcedor Aí ontem Se falou em redução De 20% do ingresso Eles não sabiam Que o jogo era 9 e meia Bajé Não, então Pois é Tão reclamando do horário Mas às vezes a gente Se confunde mesmo É muito horário Então acho que É muito pouco Eu só discordo assim Aí o Denis veio com aquela É esse Grêmio Que o torcedor merece Não, não é Tá louco o Denis Tá louco Pra variar Tá pensando longe É um Grêmio É um Grêmio que vocês Não estejam Porque vocês não mereciam Estar aí Porque vocês derrubaram o Grêmio Não era pra estar ninguém aí Agora tudo bem Eu só acho assim Transfere o problema Eu acho que não parou O problema ontem Ele transfere o problema Claro Agora na terça-feira O Grêmio tem que vencer E o Sport ganhou ontem, né Ganhou, virou o jogo Virou o jogo 2x1 em cima da Abaixazinho 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 Aproveitar o Sandro Sotili Que tá aqui hoje Sandro Tu esteve lá dentro, cara Teve em disputa oficial Mata-mata 90 minutos Ralando a bunda no chão mesmo Tu olha esse time do Grêmio hoje O que que se faz, Sandro? Na boa, falando sério agora Longe de eu ser comentarista Claro Mas assim, estupegar Tu esteve lá dentro, né O ano todo do Grêmio Até hoje Do começo do ano até hoje O Grêmio não teve uma partida Uma partida Que dizer, pô, o Grêmio jogou muito O 3x0, o Grenal Foi um achado Me diga outra partida Que o Grêmio produziu alguma coisa Pra ganhar dos adversários Então eu acho que o Grêmio Tá muito abaixo Como o Grêmio em si Não tem uma jogada ensaiada Não tem uma jogada trabalhada Tá muito, muito longe Qualquer time hoje Desde o Campeonato Gaúcho Os times jogavam de igual pra igual Pro Grêmio A segunda divisão tá aí A divisão de A série B E o Grêmio encontrando muitas dificuldades Não sei se tem que Ontem mudou um pouco a atitude Mas só a atitude não vai ganhar o campeão Não vai subir Tem que produzir pra chegar lá Ah, ontem Se o Grêmio não tivesse um pouco de atitude Ia tomar 3 ou 4 do Vasco Porque o Vasco tava querendo muito mais O último lance é um milagre É, o Breno toca na bola Exatamente E vai no travessão Ô Sotili E assim, cara Tu é um cara que passou por diversos clubes Por diversas divisões Dá pra ver É escancarado Que o Grêmio não entendeu a competição que tá jogando É verdade Eu acho que assim O Grêmio tem bons jogadores Mas não é o espírito Eu lembro uma vez O Lisca até deu uma entrevista Não sei se foi pra vocês Foi naquele canal do churrasqueiro Foi no Sushi de carne No Sushi 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 com o Duda Garbi Aquele que se acha jogador, né? Olha, eu vou ter que discordar violentamente de vocês, gente Porque pra mim o Grêmio Futebol Porto Alegre Na noite de ontem estreou na Série B Ele meteu essa Gente, eu Pra ser dirigente de um clube centenário De um clube campeão de tudo Tá com a língua grossa? O que que é isso, cara? Isso aí foi o foguete que eu tomei de Barley, gente Língua grossa e canela roxa Mas é assim que tem que ser Nós somos cascudos aqui dentro, gente Nós estamos preparados A gente tá acostumado a ficar com o rojão embaixo do braço e apanhar E tem que apanhar, gente Cara, ontem o Denis Abraão Cara, o Denis Abraão falando ontem Eu fechava o olho em casa sentado O rabo no sofá É o Gil que tá ali Só pode, cara Porque ele tá brincando com a torcida Ele tá brincando com o Grêmio Alô? Presidente Romildo Bolsa Júnior e o senhor Denis Abraão Vocês estão brincando com o Grêmio futebol porto-alegrense, cara Jory Vasconcelos No começo o Gil imitava o Denis, né? Agora é o Denis que imita o Gil Exato Perdeu a lógica agora Mas sabe o que é a pior situação do Grêmio pra mim Me parece nesse momento da Série B, tá? É a seguinte É fortíssima a tendência De que o Grêmio, mesmo ganhando do Novo Horizontino O Grêmio não entra no G4 Porque o Bahia tem 16 pontos Vai jogar contra o Criciúma em casa Isso tá escancarado E o Grêmio não vai alcançar o G4 Isso tá escancarado Eu acho que o que o torcedor mais tá preocupado agora Tá checando, né? Calma, eu quero falar contigo daqui a pouco Bebe uma aguinha Bebe uma aguinha aí Por isso que eu discuti contigo aquela vez Calma, Marcão, só um pouquinho Calma, calma, calma Só um pouquinho Daqui a pouco eu tenho duas coisas que eu quero conversar contigo Mas ele é deles Calma A gente vai falar sobre a roupa do Guerrinha No sala ontem E a gente vai falar também Sobre um áudio que a gente recebeu aqui Dá uma segurada Fica calminha Toma uma aguinha Tá tudo bem Eu sou teu Sabe que eu gosto de ti, Marcão Eu adoro Come um quindinho aí, Marcão Sabe que eu gosto de ti, Marcão Jory Responde pra ele O grande lance agora é o seguinte, velho A angústia do torcedor é Primeiro, o Grêmio não evolui É a angústia que o Bagé tem É que o Pedro tem E que todo gremista tem O Grêmio não evolui de jeito nenhum A sua atitude não vai dar nada Mas, ao mesmo tempo A outra agonia do torcedor É em não desprender o bloco Então, o que eu penso Que eu acho que nós, torcedores Devíamos fazer nesse momento Nesse movimento pra terça-feira Esquecer o G4 nesse momento Mas, não desprender do bloco O Grêmio não pode desprender do bloco Porque o que vai acontecer E o que deve acontecer É um movimento natural E que pouco tem se falado, Bagé Eu tava prestando ontem atenção Em algumas situações E pouco tem se falado Nas mesas redondas e tal A janela, ela é bandida Também com os clubes da Série B Então, daqui a pouco Muito desses times aí Que, meu, tão ali na ponta Ou tão pontuando bem Pareando com o Grêmio Vão ter que se desfazer de jogadores E vão pintar propostas Tem clubes ali que tão vendendo O almoço pra comprar a janta E aí que talvez a coisa possa acontecer Tô tentando ser aquele O otimista, sabe? Não o PC gremista O otimista O otimista no meio do caos É, porque assim Agora, voltando Falando de bola Bola por si Tá horrível a situação, cara Só não vê Quem não quer Nenhum O mais entusiasta O maior defensor dos gremistas É, tanto que nós comemoramos Nós comemoramos coisas periféricas Ah, o Grêmio vibrou Ah, o Grêmio tava mais ligado no jogo Ah, o Grêmio não deu tantos passos O time do Vasco também é muito ruim É, é limitado Ontem teve dois, três ataques ali Que se o Vasco tivesse dez centavos de qualidade Teria mandado Mas tu me desculpa, Bagé Mas a qualidade, a técnica do Nenê É um absurdo Ah, é ótimo Ele tá sobrando de uma maneira Nessa Série B Que não dá pra cansar, né? O jogo do Vasco é centralizado nele Com certeza Passa a saída por ele, Abó Claro, ele não tem condição nem física mais de marcar Ele nunca foi o marcador Ele põe a bola pra rodar Só que o time protege ele E ele tá sempre sozinho Deixa eu falar uma coisa O lance do primeiro tempo Ele faz O Breno faz uma defesaça no primeiro tempo Também Ele finaliza na entrada da área ali Sabe que o ano passado Quando o Grêmio tava nessa situação ridícula, né? E triste Segue, segue, né? E cai, né? E cai Uma vitória pra sair do rebaixamento sempre Exatamente 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 Agora tá parecendo que o Grêmio tá atrás dessa vitória pra ingressar no G4 Tá se arrastando a angústia Exatamente E quando eu disse ano passado que o Grêmio ia cair E que se caísse, não subiria pra Série A em 2023 É por causa disso, cara O Grêmio se acostumou com a Série B O Grêmio se posta em campo como um time acostumado em jogar segunda divisão E isso é aterrorizante, cara Olha, eu tô borrado de ver o Grêmio, cara Nós não estamos preocupados em ir pro G4 agora, gente Nós estamos preocupados agora em somar pontos Vocês vão ver lá na frente Eu tô vendo quatro empates seguidos, né, Denis? Eu preciso chamar o Marcão aqui rapidinho Ei, Marcão Fininho Ai, tô nervoso Por quê? Nossa, o Grêmio não consegue, cara É impressionante isso O que tu acha do Espinosa, Marcão? Eu acho que o Denis é deles O que tu acha do Espinosa? O Espinosa é bom demais É, falei com ele ontem Falou com ele ontem? Falei, falei Então, olha só Esse é o momento do multiverso dos Marcão aqui Tô gostando disso aí Esse é o multiverso dos Marcão Bajazito, te liga nisso aqui, ó Chegamos a esse ponto, ó O crossover Não gosto do Rafael Gomes, é deles Segura Aqui, ó Quero revelar pra vocês Que estão ouvindo o Bola nas Costas Que eu vou revelar O time de cada um dos cronistas esportivos Inclusive Da... Da pálida Inclusive da pálida Grande, Marco Antônio Pereira A pálida pro ouvinte que não se ligou É como é chamada a Rádio Gaúcha Isso, isso, isso São os apelidos que uma emissora dá pra outra e tal Então, cara, maravilhoso Pô, primeiro Um beijo pro Marcão Que entendeu a piada Tá curtindo E mais do que isso Beijo pra todos os colegas Que estão entendendo a brincadeira Que é uma grande confusão Uma grande galinhagem E eu tava dizendo pro Pedro E pra quem não entendeu Um beijo grego, né Ouviu, eu tava dizendo Bora do ar Que tu não tava, Bagé O Pedro hoje Tá fazendo O grande hit do Rádio Gaúcha A gente recebe muita mensagem E às vezes tu tá passando nos lugares Os caras tão brincando Tá, vem cá E o fulano é deles ou é nosso Não, mas eu vou te dizer uma coisa Então, tá Eu tava apresentando Tava fazendo o jogo na Gaúcha Ontem apresentando o programa Depois do jogo Muito bem, aliás Apresentasse muito bem Obrigado Você sabe muito bem Como é que é o nome do programa E a gente transmite o programa em vídeo também Meus ovos final No YouTube de GZH E cara, tem ali o chat ali, meu E é impressionante O chat é o tempo inteiro A galera metendo É nosso ou é deles, velho Aí entra o Maurício pra comentar E se começa a meter É nosso, é deles Aí entra o eu lá pra falar alguma coisa Entra o, sei lá O Marcelo De Bona Sabe, entra o Gabardo Cara, o tempo inteiro é nosso É deles, cara Ô Marcão, tá invadindo a pálida lá O Tomordão Só um pouquinho Eu só queria perguntar uma coisa pro Diore Que é o cara que eu gosto pra caramba Eu discuti com ele Mas eu me dobrei com ele Não, mas isso aí a gente A vida passa, né Marcão? Já discutiu com todo mundo Com todo mundo, é isso aí Às vezes eu tô meio louco Eu gosto muito de ti, Marcão Tu mora no meu coração Exatamente, exatamente Saí de casamento brabo já De colega Quem é que deu as notas Pro time do Grêmio ontem? Ah, eu tenho um detalhe sobre isso Foi o... Bom, assim, ó O avaliador é secreto, tá? Mas eu suspeito Tá, mas quem é que tava contigo no ar ontem? É o Marcos Souza É deles Eu tô fazendo hora Só deu 6,5 pro time do Grêmio Como é que ele dá 6,5 pro zagueiro do Grêmio 6,5 pro Breno? Os três zagueiros foram bem, cara Eu tô com a zero hora aqui, ó Os três zagueiros foram bem Isso não dá pra negar Eu tô com a zero hora e a cotação Mas já é pra minha cotação É, depois eu até vou botar lá no meu Instagram Marcos Souza é deles O Breno salvou todo mundo E ganhou 6,5 Fez a principal defesa no final do jogo Eu tava ouvindo tu e o Maurício Ameaçaram sair fora Eu ouvi, tu disse Eu vou largar E o Maurício disse Também vou largar O Maurício é nosso ou é deles? É deles Para, meu Olha só Rapidinho, ó Porque depois no segundo bloco A gente vai falar da Sotile Fest Que tem hoje Beleza Meu Deus, cara Chegamos nesse ponto, Alemão O Alemão tem um festival Do tamanho do planeta Atlântida, cara É Aí eu pergunto pra você Quem é que tem um festival, cara? Qual jogador tem um festival, cara? O filho do Sotile é muito engraçado A gente vai falar no próximo bloco Pro Sotile dizer pra gente tudo Vamos falar de ingressos e blá, blá, blá Mas assim, a gente tem um minutinho Eu queria perguntar pro Marcão Tu viu a roupa do Guerrinha no sala ontem? Eu vi Tu me mostrou, né? É Tava com o cajaquinho do Vasco da Gama, né? Ele vem empolhar a gente Que ele só tem três casacos, né? Quais são os casacos? Ele tem um do 15 de Campo Bolo É esse que ele tem? Ah, do 15 Tem respeito Ele tem um Ele tem um da onde também? Brasil de Pelotas Brasil de Pelotas, né? E tem um do Vasco, né? Ele tá de sacadagem O problema foi usar Poderia ter usado do Brasil Poderia ter usado o Xambre ontem, né? Quis montar o cajaquinho do Vasco, né? É deles Faz o seguinte, Guerrinha Vai tomar um chá da tarde com dinamite, então Secador, é deles Vai perder todos os pairos de cavalo lá no empódromo É deles Eu vou dar aquele embuterol pros cavalos pulmonil Pra eles morrem tudo Vai ver o que eu vou fazer Olha o Isabel, hein? Eles podem tudo Pra ouvir é só acessar o link do perfil Rede Underline Atlântida no Instagram Atlântida Atlântida Opa, tudo bom, guri? Tu é o guri bom de palpite Conhece tudo É praticamente um cientista da área futebolística e adjacências Então tu tem que acessar kto.com Ali tu vai te divertir Ainda corre o risco de tu ganhar um espila Tu não entendeu? Eu repito O nome do site é kto.com Pra ti que não fala inglês Vai lá, guri Acesse e te diverte Tá bom, querido? Abraço Eu sou o Jorge da borracharia E queria dizer que Gosto, gosto, gosto Da Atlântida Por outro aí? Ih, rapaz Vamos ter que acelerar a pescaria que o tempo vai virar Ué, quem te disse? Aqui nem pega internet? Ouvi aqui, no rádio FM do meu celular Olha só, que moderno Curta o sinal do rádio FM de graça no seu celular É mais economia e comodidade para ouvir sua programação favorita Veja os aparelhos que tem chip FM ativado em aberte.org.br barra celulares Uma campanha aberte e associações estaduais Eliminar água parada é a principal maneira de combater o mosquito Aedes aegypti Mas os cuidados não acabam por aí É preciso ficar atento aos sintomas da dengue, zika e chikungunya Se você tem febre, dor de cabeça, dores atrás dos olhos ou nas articulações E manchas vermelhas pelo corpo Procure uma unidade de saúde E nada de se automedicar, hein? É isso aí Prestar atenção aos sintomas também deve fazer parte da sua rotina Ministério da Saúde, Governo Federal Pátria amada Brasil O mundo é maior para quem faz o vestibular online da Universidade La Salle Aqui você tem um mundo de oportunidades Conexões com a gigante Google E mais de 30 cursos para você escolher Inscreva-se já Unilassalle.edu.br Barra vestibular Estúdio numa das 10 melhores universidades privadas do Brasil Segundo o MEC Com mensalidades a partir de R$ 139,90 Amplie seus horizontes O mundo é maior para quem faz o vestibular online Universidade La Salle Todos os dias tem conteúdo novo E você ainda pode ouvir a rádio da sua vida Acesse atlantida.com.br E conecte-se Atlântida É a rádio da minha vida a melhor vibe da FM Vibe boa Tenho bola nas costas Até 3 para o meio dia junto contigo Aqui na Atlântida Um grande abraço para você que está ouvindo Nessa sexta-feira Porto Alegre gelada 12 graus Mas aqui o tempo é sempre bom E o tempo é bom também em Stock Center Baixe o aplicativo Clube Stock Center E confira ofertas exclusivas Arroba Stock Center Oficial Ontem gravei muitos conteúdos para Stock Center Estarão ali no arroba Rodrigo Adams Em breve KTO.com Gosta de esporte? Então te registra lá para dar uma brincada KTO.com Nosso querido Sotili Inclusive está com o boné de firma Hoje da nossa KTO Hoje de noite eu Sotili Vai falar já da Sotili Fest Mas eu vou estar em Nova Petrópolis Nos 40 anos da Blitz E vou estar com os bonés da KTO Para a rapaziada Vou estar com o meu lá também Rapaziada 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 O mundo é maior Para quem faz o vestibular online Universidade La Salle Inscreva-se já Guaibacara agora é mais Mais ágil Mais ágil mesmo Mais conectada para você Por que eu falei mais ágil mesmo? Tem um amigo Comprou um carro na terça Hoje já mandaram a foto do carrinho Chegando lá Agora é só alegria Agora é só alegria Não é nenhum carrinho Uma nave Mati-Cross Mati-Cross É alguém da repartição Vou falar mais É alguém da repartição Aqui tá É alguém da repartição Seu carro a partir de 10 reais por dia Narra com você Pode Olha só Eu vou abrir mão de ler o Merchan hoje Porque eu vou pedir Para o nosso querido Marcão Ao som de derrubo Que eu sei que tu gosta Mas não acredito Vai tocar derrubo Vai tocar derrubo Ah, my generation Dá um gás aí Dá um gás aí Vem com o texto então Ah, Pete Houser Não tem Kit Moon, cara Toca muito Junho Peraí que eu vou fazer Que nem eu Fazendo as jornadas Junho é o mês oficial Dos programas de inverno E um clássico É ficar em casa Para assistir Filmes Séries Pensando nisso É Stock Center Ah, nos desafiou A citar alguns alimentos Que combinam Com essa programação E aqui vai Café Vinho Bombom Pipoquinha Lembrando Que para economizar Nas compras Não dá para esquecer O cadastro No clube Stock Center Depois Informar seu CPF Nas compras Não escapa nada Da Stock Center Ah, só Marcão E tem você aí na conta Só pegar no contra-cheque Eu estava Eu tenho aquelas lembranças De rede social Eu estava olhando Meu Facebook Agora lembrando Que há dois anos Eu tinha Neste mesmo dia Marcado uma live No Youtube Com o presidente Romildo Como eu queria Essa entrevista De novo Eu queria demais Agora com ele Não é live É death Vamos lá Assim Ô Sotile O que temos hoje Em Porto Alegre Olha aí Cara, eu cheguei Oito horas da manhã Em Porto Alegre Já tinha fila Tu está brincando Eu não vi a tranqueira Na cidade Eu vi Eu vi Que o troço estava Pegado aqui Para a Zona Leste Isso Por isso que eu não saí de casa É O Bagé mora lá perto Não conseguiu Todo mundo Sotile Fest Hoje, meu galo É Isso aí O que é o Sotile Fest Cara, primeiro O cara faz a festa Que o cara gosta Claro Não adianta ir Na festa dos outros Também é importante Mas o cara Fazer uma festa Com o nome dele E com músicas Que ele gosta Claro E tomar os latão Que ele gosta Olha esse slogan Rodriadas O cara faz a festa Que o cara gosta É Olha isso daí E ainda eles pagam Para o cara ir na festa Isso que é legal Isso é mais legal Então hoje à noite Tem a primeira Sotile Fest Em Porto Alegre A gente já fez várias Pelo interior E com essa pandemia A gente deu uma parada Praticamente de dois anos E agora a gente está Retornando elas Vai vir em um outro formato Agora também Futuramente E hoje a gente está fazendo Em Porto Alegre No Clube Farrapos Vamos ter banda Pérola Negra Show com Joel Carlos E também banda Barbarella Essa que está tocando aí Nessa troca de olhar Tá, ô véi Isso aqui é o seguinte Não tem, né, véi Pensa o tempo todo Que o cara está com drops No bolso, né E esse tipo de festa Cara, tu tem chance Até o final De pegar alguém Essa é a verdadeira Vibe da festa Até o final Tu tem chance Não acaba quando termina É, quando Nos acréscimo aí Na última A carona pra ir embora Bota a clássica da Barbarella Qual que é a clássica? Eu quero uma canção Só uma canção? Isso, isso Ai, a Gui está pegando É E eles usam meio que uma fonte parecida Com a do Iron Maiden Tu te ligou? É, meio o Acept A fonte do Acept Aí, ó Só depende Ah, isso é demais Ah, tu conhece, né, o Tigre? Claro, cara É Ô, Sutil E ingressos, mano Como é que faz? Ingressos vai ter no local Tá Ou quem quiser comprar pelo site www.anticipei.com.br Tá lá Tem ingressos e também camarote lá pra venda Mas se não chega no local Nos stories ali também deve estar, né? E todo mundo que for lá vai ganhar um lindo copo Inclusive do nosso patrocinador, a KTO Olha ali, ó Uma lembrança aí da KTO pra primeira Sutilifeste em Porto Alegre Que legal, velho Ah, a gente é suspeito pra falar Porque os alemão é nosso, né, cara? Eu digo nosso no sentido de nosso amigo Claro, claro, claro Não, Marcão Não, é de eles Não, peraí, é de eles É de eles O Pedro tá dando uma bugada, assim É de eles Não, o Espinoza eu vi aquele dia no Futebol Solidário Pô, ele entrou assim com um espírito argentino, sabe? É, cabeludo Nosso Benítez Tiara Fumado Não, não Fumado Fumado Ô, meu, deixa eu fazer o seguinte É a vontade a gente tem, tipo o Grêmio Mas a qualidade Aproveitar que o Sutil está aqui também Trazer um pouco a pergunta pro lado do Inter Que é o seguinte Eu já dei a dica pro Inter Nós temos o Quinta Boletos lá Que ele já quitou o boleto As coisas que era Voltar Voltar a treinar já Você vê o que que virou o Internacional, né, cara? Quinta Boletos Corta essa e manda pros caras Diz assim, ó, bafalei lá na Atlântida, cara Me dá um plus aí Dá um plus aí Ô, cara, mas assim, falando sério Tu já tinha visto isso Não sei se no interior é mais comum Enfim É mesmo, cara? Eu acho assim Que primeiro Eu acho que houve um diálogo entre jogadores e direção O que que não pode acontecer é prometer O jogador O diretor Não sei se o diretor Ou o presidente Alguém chegou no vestiário Ó, a gente vai pagar sexta-feira Chegou sexta-feira Nada Não pingou Ah, vamos jogar, vai segunda-feira E aí vai na outra sexta Aí vai E eu acho que Eu tô falando pros clubes do interior que eu joguei Claro E aqui aconteceu O mais importante do estudo é que Eu acho que o jogador perde o foco Porque se o cara ganhar cinco mil Ele se programa pra viver com cinco mil Se o cara ganhar cem mil Se programa pra gastar Ou investir o cem mil O milhão Cada um tem seu parâmetro de vida Então eu acho que Ali faltou comunicação Mas alguém Da direção Chegou no vestiário E prometeu Eu acho Nas experiências que eu tive Pelo futebol anterior Que aconteceu muito Alguém chegou e prometeu Tal data vai ser cumprido E não foi cumprido E daí os jogadores De uma forma Pra se sentir também Importante no processo Eu acho que é uma forma direta Sabendo que tem consequências depois Com certeza Alguém vai ser Crucificado E hoje Entre aspas Eu acho que é É o Tyson Por ser um líder Também eu já passei Por situações assim Mas não sei se foi o Tyson Enfim Mas é o que veio na mídia Mas eu acho que faltou ali Alguém Uma comunicação Mas cumprir Aquilo que foi tratado Faltou o jogo de cintura É o que eu acho Eu acho que esse é o grande lance É importante que a torcida Colorado escute A opinião de um profissional Que já teve essa experiência Porque eu sinto que Eu recebi muitas mensagens Principalmente ontem Quando eu falei Sobre aquela pesquisa Que eu tinha feito No meu Instagram E assim Dá pra entender os dois lados Dos jogadores Não interessa o valor Que eles ganham por mês O combinado é combinado Se tu combinou um negócio Tu não vai querer saber Se aquilo é mais Do que tu acha Que tu deve Aquilo combinado é combinado E aí eu acho Faltou um jogo de cintura Só que é evidente também Que dá pra entender A torcida colorada Que tá chateada Pela questão dos grandes valores Pela questão do desempenho Do time em campo Mas mais uma vez Pra mim tem coisa aí Nesse Tem história aí Tem história aí Que não foi falada Porque eu acho que realmente Tem uma falta de comunicação Absurda dentro do internacional É que o desdobramento Foi ruim Exatamente Não é a primeira vez Que ocorre algo desse tipo A gente tá até agora Querendo saber O que aconteceu com o Tauolara Por que que Compraram Moisés E o Tauolara foi Agora pro Real Madrid serve Pro Juventus serve Agora pro Internacional não serve O centroavante O centroavante Quer largar fora já né E talvez ele volte até Pro Aston Villa Mas o Wesley Moraes Cara Com todo respeito Ao profissional Vai cara Vai com o teu Pega tua mala Vai pra Inglaterra O Inter tá buscando O Inter tá buscando O Brenner Aquele que foi revelado Em São Paulo Desde a última janela E o Abel E o Abel Hernandes De volta Não O Brenner Aquele que teve No Juventude Não 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 São Paulo São Paulo Só que Ah tá Tá Dois pontos ainda Sobre essa questão Do atraso Que cara Como disse Sotilho No clube pequeno No clube grande Não é a primeira Nem a última vez Que vai acontecer Só que o grande ponto É o que aconteceu Da questão De não treinarem Como eu A gente falou aqui A gente conversando Com outros caras aí Que jogaram em clubes De ponta também Os caras contando Cara Teve dia que o cara Atrasou lá A gente Nós não deixamos de treinar Nós quebramos o pau Com os caras lá dentro Botamos o dedo na cara A diretoria Porque a diretoria Também não tinha moral Pra falar com a gente Que tinha prometido Não tinha cumprido Treinar Aí o presidente Alessandro Barcelos Vai pra entrevista E diz que foi um comum acordo Não, não Não brinca com Não tô nem falando Com nós gramistas Não brinca com o torcedor do Inter Não foi como um acordo O Tyson vai pra rede social dele E ficou pior ainda Por isso que eu digo Que tem galho nessa árvore O Tyson foi lá E deixou claro Que ele não sabia É como se ele não soubesse O que tinha acontecido Não, Tyson Tu foi de carro Até o CT Depois tu pegou O teu carro E foi pra tua casa Igual os outros Então agora é hora De bater no peito Ah não Querem acreditar na imprensa Pô, aí jogar pra imprensa Não As duas partes foram mal Essa de botar no rabo da imprensa Cara, porque a decisão Ela foi tomada E o Paulo Autuori, Adams? O Paulo Autuori não era o cara Que veio pra essa função chave? Não, e assim Mas cara, ele resolveu muita coisa O Bagé Eu concordo que isso aí Foi um erro gigante Mas é uma decisão unilateral Dos jogadores Então por isso que eu digo assim Cara, eu tenho minhas restrições Enquanto torcedor Há muita coisa que a imprensa faz Eu tenho Eu não tô aqui pra passar pano Tô saindo jornalista daqui Tá entrando o torcedor Só que o seguinte, cara Passar zero pela imprensa nisso Não tem nada a ver com a gente Zero pela imprensa A imprensa acerta e erra Como qualquer outro setor da sociedade É óbvio, é óbvio Agora, não quer dizer que Pra imprensa acertar e errar Por ter gente boa Por ter gente ruim na imprensa Que de repente O que eu coloquei em xeque ontem, Bagé Foi o seguinte, ó Eu até Eu não tô sendo corporativista Não me entendo mal Não é isso O que eu tô dizendo É que o cara chegar Faz todo o tumulto É líder fora do microfone Aí na hora do microfone Quando ele viu que o torcedor Começou a fazer pics Que ele viu que o dele tava na reta Que pegou mal pra ele Aí ele vai lá Ah, querem acreditar na imprensa Não Ninguém tá dizendo que a decisão A decisão passa por ele Mas ele enquanto sendo O capitão O líder do vestiário Cabia a ele dizer Gente, ele é a luz, velho Ele é o cara pra dar a luz alta Não, não, não Para aí E essa atitude, cara Vamos treinar Que a bronca é comigo Eu vou lá e vou nos caras Essa atitude parece muito De a última gota d'água Tem mais coisas que aconteceram aí E nenhuma das duas partes Podem falar Essa é a verdade sobre isso, cara A gente não sabe a história inteira Isso E o que o Gil tá dizendo Faz total sentido Porque na mesma entrevista O presidente do Inter Alessandro Barcelos Ele diz o seguinte O que aconteceu Foi um comum acordo E aí logo depois Ele diz o seguinte Eu fui surpreendido Com o cancelamento Não, só um pouquinho Só um pouquinho, presidente Foi comum um acordo E o senhor foi surpreendido Ou uma ou outra Sabe o que é isso, Pedro? Sabe o que é isso, Pedro? É quando o guri chega com a nota Abaixo da média Pra mãe E a mãe fala O que aconteceu? Não, olha só O que aconteceu Foi o que não aconteceu E aí tu começa a enrolar Depois tu te contradiz É a mesma coisa Eles não podem dizer a verdade E a verdade é muito maior Que só isso Isso aí foi pra mim A gota d'água Os caras falaram Se não fizer isso aí Aí já era Tá, isso não botaria a culpa Na professora A culpa da minha nota baixa Foi da professora Eu queria só perguntar Pro Sotili Em qual situação O jogador de futebol Ao ser prometido Tantas e tantas e tantas vezes E não atenderem Vocês lá no vestiário Qual é a única situação Que vocês fazem o seguinte Beleza, estão prometendo Não estão fazendo Mas vamos jogar Qual é a situação Se é que existe Essa situação De vocês fecharem o grupo Dizendo Deixa prometer Mas vamos jogar Vamos entregar Ou não existe isso Existe Entregar eu digo Entregar em campo Dar o melhor Não ser displicente É isso que eu quero dizer Eu acho que pode ir Para os dois lados Eu acho que o grupo Pode se fechar muito Como acontece Cara, não é que No interior é assim Nós não estamos recebendo Se nós não ganhar o jogo A gente não vai receber Agora se nós ganhar Nós temos possibilidade De ganhar No interior é assim Claro, o time grande É diferente Mas eu Volto a dizer Eu acho que teve Conversa entre jogadores E direção E foi passado Para os jogadores Com certeza Datas Tu não pode Claro Tu não pode Chegar no vestiário E prometer Sexta-feira a gente vai pagar Então se tu não está garantido O jogador não acorda do nada E diz assim Hoje eu vou O Potter deu um exemplo Ontem O Potter deu um exemplo Ontem Que eu acho que para mim É o mais sensato Nessa relação Administração Versus vestiário Que é tipo assim Os caras Provavelmente os jogadores sabem Cara, estamos quebrados O clube está quebrado Eles vendem o almoço Para comprar janta Beleza Aí o Inter Foi lá e negociou com eles Mas eles deviam ter dito assim Pera aí Nós vamos resolver Com um grupo de WhatsApp Aqui com as lideranças E aí eu vou dizer Quinta-feira vai entrar Um dinheiro de tal lugar Bagurizada Não entrou Printa a conversa Mostra para os caras Joga limpo com eles O que pareceu Para mim Que estou de fora Eu acho que para todo mundo É que existe um afastamento Entre direção E grupo de jogadores Os caras conversam Mas não existe aquela coisa Pontual de tipo assim O presidente falou Vamos respeitar É não acreditar mais Não acreditar mais na direção É por isso que eu digo A questão deles Irem embora do treino Não é instituição Inter O problema deles É direção É por isso que eu digo Que o maior problema Do Inter essa semana Que ficou escancarado Não é o problema financeiro Esse é secundário Nesse momento É a gestão É a gestão Cara, para ter uma ideia Se falava só dos jogadores Não se falava da administração No dia Claro O troço foi notícia Em todos os canais esportivos Durante toda a tarde e noite E a entrevista do Papaléu É, e a entrevista do Papaléu Um dia antes O Papaléu, o vice-presidente Que é Olha a ironia do destino Ele é um desembargador Da justiça do trabalho Isso Para mim esse é o furo da bala Bajel Desde o início Defendi essa teoria E aí o Adams Até que lembrou dessa entrevista Porque eu não tinha acompanhado Acho que foi na Rádio Grenal Não, não, cara Acho que foi no Voz do Gigante Que surgiu essa aspa Foi na internet E ele é perguntado Claro Ele foi numa resposta técnica E aí faltou de novo A transparência com o torcedor E com os caras Que estavam perguntando para ele Para mim esse é o furo da bala Porque ele é perguntado Sob atraso de salários E aí ele diz que está tudo em dia Claro Porque de salários Realmente estava tudo em dia Poxa Mas ele sabe que O direito de margem É um drible tributário Ele é utilizado Um percentual Porque daí paga menos imposto O cara fica bom Para ambas as partes E é legal Isso é um drible legal Mas aí que está Ali é o ponto Ele diz assim Não, não Salário está tudo ok Cara, tem sim Tem um resíduo aí Outro Agora A única frase Que ele não poderia ter dito Foi justamente a que ele destacou Está tudo em dia Mas é o que eu falo Bagézinho Chegamos Fute gestão Não é um grande gesto Gente É o que eu explico Para vocês Não entendem merda nenhuma De nada Que vocês falam aqui Tem gente inexperiente Com microfone na mão Falando um monte de porcaria Um monte de baboseira Mas eu estou acostumado Gente Eu estou preparado Para receber o que tiver O rojão está embaixo do braço Mas o meu elenco Está bem tranquilo O pessoal está só corrigindo aqui Mandar um abraço Para o Davis e para o Eduardo Foi na Rádio Inferno Nosso amigo Wagner Um beijo para os guris São os queridos Nossos parceiros Jogaram com a gente Lá na Copa KTO Então Perderam para ele Perderam aqui no bolso Tomaram aí Wagner Sai aqui do bolso Sai do bolso O Duda para mim Ai não me machucou Estou com o braço Não machuca Não machuca E depois entrou Rasgando a minha perna Eu tive que quase brigar Mas o efeito O efeito O efeito Do direito de imagem Não à toa Luciano Potter E Lelê de Obaloaia Não deram as caras hoje É isso Esse é o efeito Mas eu estou aqui Para representar A minha bancada E é o seguinte O Lelê está machucado Isso é horroroso O que o nosso comunicador Rodrigo Adnas Fez agora no ar É de uma nojeira absurda Porque o nosso querido Lelê está machucado E o Luciano Potter Está numa dessas suas funções Não vem defender Moranguete Caganeira No quinto dia útil Eles aparecem O Diverio está de folga O Diverio está de folga O Diverio está de folga Ele já faz uns dois meses Depois da cotação Ele se esconde O Diverio é deles Gente, está do mesmo bolo E o Diorio nasceu aonde? Como assim nasceu aonde? Qual cidade que ele nasceu? Sabe, eu não lembro agora Porra, cara Faz as piadas e não lembra Caralho Tá, mas ele é nosso ou é deles? A piada que a gente fez Aquele dia aqui Nasceu em Bom Princípio Ah, nasceu em Bom Princípio Volta E o Diorio nasceu aonde? Bom Princípio Ai, meu Deus Por que, mano? Parece o Grêmio treinando Não, é porque Sabe por quê? Porque na verdade A cidade que ele nasceu Foi o estouro Aquele do jiu-jitsu lá, né? Ah, sim Que teve a briga Tretas dos árbitros lá Sim, sim Aí eu fiquei pensando Aquilo é muito bom Ficou pensando qual é que é Mas manda ele vir Manda ele vir Manda ele vir Cagalho na pau Ô, meu, olha só Faltam 10 minutos Para o meio-dia Enquanto ele pensar Em se agarrar E já dei 10 bombas Na cara dele Vamos aproveitar E o seguinte, ó Já que a gente tem São os dodói, caralho Não, meu, sério Mas antes de ter que se agarrar E eu vou dar 10 bombas Na cara dele Ah, deixa eu pegar esse gancho Ô, Sandro Sotili Foi a confusão mais boca braba Que tu já presenciou Dentro de Gramado Assim, briga e tal Não, não, não Não teve briga assim Porque o pessoal fala muito Do interior, né? Que era muito pauleira Chegada Gusparada E cara, eu nunca tive Problemas assim Primeiro, eu acho que O cara tem que respeitar O adversário O cara joga sempre de costas E não tem o que fazer, né? Mas tinha zagueiro mais duro Sotili na tua carreira? Aquele de chegada mesmo? Ah, e que eu sentia não, né? Assim, mas É, mas... Tu já recebeu O zagueiro de chegada Ou o Bajador É um 9 Não, o Sotili era liso, né? O cara... O zagueiro mais maldoso Não, tinha um zagueiro Chegar mais firme, né, cara? Assim, vamos pegar o Aladio Do interior aí Aladio? Bah, esse era brabo, né? Cara, esse tu passava perto... Bicudo É, nós tu passava perto do Alambrado Porque antigamente os campos A linha era um metro Mais ou menos do Alambrado aí Os caras juntavam bola Jogadores Jogavam tudo no Alambrado E vibravam com o torcedor, né? Nossa senhora O cara levantava Sem saber onde é que tava Todo... Todo lameado ali Tinha que se lavar E não tinha essa balaca De eu chegar no vestiário Vou jogar com a chuteira verde Com a rosa Com a vermelha E saber que eles compravam a chuteira, né? E trocar o fardamento Não tinha essa Era com medo do fardamento Você sabe qual é o resumo Do futebol no interior? Esse é um mantra aqui Do Bola nas Costas, né? É esse áudio Do nosso amigo Atilano Diretamente de Bagé Tá tudo legal, né? Tá trocando garrafa Com o gremiço ali Olha aqui, ó Isso aqui é o suco Do futebol no interior gaúcho, ó Hélio Jojo Aldinego Tomamos 3x1 O pau cantou Pauleira de todos os jogadores A brigada deu tiro Pegou estilhaço Na perna do Sabela Tomou confusão O pau cantando Internacional Não consegue sair do campo A velha Colmeia Jojo Aldinega Tomamos 3x1 Mas com a gama de pau A voz do crivo E da cachaça Isso é de quando? Porque o Sabela É o atual presidente, né? Sim, sim, sim Isso aqui é um pouco Antes da pandemia, Bagé Isso aqui é o Atilano É o pai do meu mano Dedé e do Luciano, né? Ah, sensacional A gama de Zapal É assim, pra mim O Atilano, cara Ele tem cada uma, cara Ele falou quando o Grêmio caiu Ele disse assim Mas como é que o Grêmio cai E deixa essa cilsmeira Do Internacional aí Ficar na Série A Cara, ele cria umas palavras Malucas Aí meus cunhados Mandam tudo isso, né? E vão me alimentando E tem outro do interior O passo fundo Estava classificado E foi jogar lá em três passos Lá em três passos E antigamente não era Hoje em dia vai com o microfone Tudo por onda Fica muito mais fácil, né? Claro, claro Antigamente vinha a equipe lá Tinha que puxar 100 metros de fio Tinha que botar postes É, era complicado, né? E aí o passo fundo classificado E o três passos Precisando ganhar o jogo E aí o cara puxa lá 100 metros de fio Aí chega o cara com o facão E pum Corta o fio E aí ele falou assim Aqui ninguém precisa saber O que vai acontecer Isso é maravilhoso Puta que pariu Mas não pavou Que baita O que é isso, rapaz? É o bolão do bola Eu sei que o Cássio tá ouvindo Vale, Fribete, Cátio Diz que sim Enquanto isso a gente vai fazendo O nosso bolão do bola Atenção, domingo 11 da manhã Juventude recebe o Fluminense em Caxias Às 11 da manhã Imagina a temperatura No domingo em Caxias Eles vão tremer Vai dar Juventude Mas é, a gente jogar às 11 da manhã Do que jogar às 7 da noite lá, né? Ah não, com certeza E aí, gurizada Juventude Fluminense Diário Vasconcelos 1 a 0, Juventude Acompanhe o relator Sandro Sotini Por mais que eu torço pro Juventude Eu acho que o Fluminense 2 a 1 Eu tô achando também E Pedro 2 a 1 1 a 0, 1 a 0 O Ganso não joga nem no calor Alex Bagé Ah, eu tô com o Sotini 2 a 1, Flu Eu vou apostar num 2 a 2 aqui Massa, galera da Serra Escutar aí bem o que o Bagé Tá falando aí E aí, às 7 da noite A gente tem em Bragança Paulista Bragantino Red Bull Bragantino Internacional Diário Vasconcelos 1 a 0, Inter Olha aí Conseguiu de hora De novo De novo, né? Pô, o Bragantino tá mal Tá na hora de ser Tá na hora de lutar mal O teu cinto aí Pra amarrar Pai aí, ô velho Sem vergonha Calça frouxa Eu vou te cagar Lhe apauta aí Sem vergonha Bota a conta Tá gritando o que? Vai dar facada? Eu chamo a Geral E te cago a pauta Vai ver uma coisa 1 a 0, Internacional 1 a 0, Internacional Recuperação desse elenco O Eterno vai botar pra sempre, né? Paulo Cu Eu vou botar tudo E aquele outro senhor lá É dois tirambaços É isso, Diego É pra postar Não pra torcer, né? Então eu vou apostar na KTO 2 a 1 pro Bragantino Eu vou com o Sotili 2 a 1 2 a 1 Bragantino E crise Eu acho que vai ser 1 a 0 Bragantino Eu vou 1 a 0 Bragantino Gol do Praxedes Ah, virou agora Mãe de Ná agora, então? E o Palácio Vocês tomaram o gol do Churinho Não vão tomar do Praxedes? Ah, cara Que coitado Eu até deu pena do cara, na real O cara tá 500 dias Sem fazer um gol, velho Aliás, se ele tivesse em Porto Alegre Ele ia estar hoje na Sotili Fest É verdade Pô, esse é um dos bons Mentira, não ia estar não Se ele tivesse, ele ia estar fazendo Não, ia estar na Olavo Bilac Tu sabe bem Alex 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 Fala, Celso Tudo bem? Certo, professor Qual é a posição do Praxedes No Red Bull? É um meio campista Volante lá Meio campista Volante Volante O único O volante raiz do Brasil É o Thiago Santos Interessante Olha Três por meio dia Senhoras e senhores Sandro Sotili No Balasco Sandro Ali Rimen Ô meu Recupera aí o serviço Pra hoje aí Hoje Sotili Fest No Clube Farrapos A partir das 22 horas Se ingressa no local Ou pelo site Anticipei.com.br Um abração pro Bruno Lá O criador da página Do Santos Sotigo Lá Tá lá na escuta Craquíssimo do Facebook E no interior Gurizada Vocês são São os ícones Todo mundo curte vocês Todo mundo mandando mensagem Vem aí um projeto A gente não pode falar muito Mas vem aí um projeto Sandro Que a gente vai se aproximar Muito dessa galera Projeto Muito dessa galera O pessoal gosta muito de vocês Vão começar a vender Rifa Conectado E vou dizer Bolo, cuca Salame Cara Olha aí Vou dar um spoiler E nós vamos vazar Pro discorama Tá bom? É o Bola nas Costas Invadindo o interior Uuuu Banhas Brabas Comigo Ariel B É o melhor do funk Aqui na rádio da galera Segunda a sábado 10 da noite Na Atlântida Produto exclusivo Atlântida Bola nas Costas Oferecimento Chope Gazapina Crema Sete malts Sete lopulos Sete vezes Mais cremoso Chope Puro Malte Combina contigo? Então o Chope Vento Negro É a pedido